Boa tarde Londrina, boa tarde todo o norte do Paraná, tá começando mais um Vitrine Revista pra você. Hoje é o meu último dia aqui em companhia, na sua companhia. Eu quero agradecer de coração você que abriu a porta aí da sua casa e deixou eu entrar. Obrigada pela Lu, pra Lu que me fez esse convite de fazer o Vitrine Revista nessas duas semanas de férias dela. Agradecer também ao Marcelo e toda a equipe da TV Tarobá. Dia 3 de janeiro agora, eu completei 10 anos de TV Tarobá. Tô novinha na casa, tô novinha, novinha demais. E ó, obrigada, viu? Foi uma delícia ficar aqui com vocês. Hoje o programa tá mais que especial. A gente tá com ela na nossa culinária. Maria Júlia que vai ensinar a gente a fazer uma receita deliciosa. Ela que é Miss Earth. Ela já vai explicar o que que é isso, o que que é Miss Earth. Daqui a pouquinho também tem desfile Linha Praia. Dicas com a nossa consultora de estilo, Gabriela Favoreto, que está junto com a Luísa na barriga dela, já esperando a gente. Tem também dança. Rodrigo Rocha já está aqui posicionado. E vai ensinar a gente a dançar. É salsa? É salsa hoje? Ai, que delícia. Você já pode empurrar seu tapete, empurrar o sofá e se preparar, porque a gente vai dançar junto. E tem muita, mas muita música boa com esse menino mais querido do universo. E que voz, gente. Hugo Henrique. Tudo isso e muito mais. A partir de agora, no nosso Vitrine Revista, que tá só começando. Tchau, Tchau.